E eu quero cantar uma música de um poeta maravilhoso Que vocês sabem de cor De Luiz Gonzaga Júnior O Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor E bem que viu, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Porque, 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 porque será Sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca Do lindo Lago do Amor Maravilhosamente clara a água Do lindo Lago do Amor Ele tomou um banho de água fresca Do lindo Lago do Amor Maravilhosamente clara a água Do lindo Lago do Amor E vem que viu, vem te vi, a sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Porque, porque, porquá será, sapo entregou Ele tomou um banho Mais uma vez Ele tomou um banho Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor